Olá, pessoal! Nesta edição do Direto na Fonte, vamos falar sobre a situação dos povos indígenas do Brasil diante da pandemia de Covid-19. E, para conversar com a gente sobre esse assunto, nossa convidada hoje é a professora e pesquisadora Marta Maria do Amaral Azevedo, do NEPO, o Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, da Unicamp. Demógrafa e antropóloga, Marta foi presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, entre 2012 e 2013, e tem uma vasta experiência em instituições e pesquisas sobre os povos indígenas. Ela é uma das autoras de um estudo divulgado recentemente, que analisou o grau de vulnerabilidade das terras indígenas do país ao Covid-19, de acordo com dados do Censo Demográfico de 2010. Professora Marta, antes de mais nada, agradeço sua participação nesta edição do Direto na Fonte e já aproveito para perguntar, como a senhora analisa de forma geral a situação dos povos indígenas do Brasil diante do avanço da pandemia do coronavírus? Bom, a situação é grave e a gente está com uma situação de atendimento à saúde indígena bastante precária, a disponibilidade de recursos é muito pequena, os profissionais que estão em campo eles são muito bons, são profissionais que eu costumo dizer que são heróis que estão lá, na linha de frente, sempre, agora com o Covid mais ainda, mas as condições de trabalho são muito ruins, são muito precárias, mas muito precárias mesmo. Então, obviamente, o atendimento aos povos indígenas agora com o Covid é muito difícil. Se não tem a ajuda de uma ou outra entidade que não fazem parte do sistema SUS, os povos indígenas ficam muito atendidos de maneira muito precária. Agora, hoje em dia, depois que o Covid avançou nas terras indígenas, as próprias organizações indígenas e as comunidades têm se mobilizado muito para que eles mesmos façam o monitoramento, barreiras sanitárias e o atendimento nas próprias comunidades. Professora, de acordo com esse estudo que vocês fizeram, as terras indígenas que estão localizadas na região norte, que representam mais da metade dos territórios demarcados do país, são as mais vulneráveis à Covid-19. Quais os principais fatores que geram essa maior vulnerabilidade nessa região e como a senhora também analisa os resultados obtidos nesse estudo nas demais regiões do país? Na região norte, a vulnerabilidade é maior porque eles têm um atendimento à saúde mais precário. Além disso, o indicador de vulnerabilidade que nós montamos, ele se baseia em proporção de pessoas idosas na população, média de moradores por domicílio e aí eu já me digo que a média de moradores por domicílio nesses povos da região norte é muito maior porque eles costumam ter aquelas malocas com famílias extensas, com 100 pessoas, 200 pessoas ou às vezes 60 pessoas, mas de qualquer jeito são domicílios com média de moradores muito alta em relação à população não indígena, por exemplo. Outras variáveis que a gente utilizou foi a existência de banheiro, que normalmente não tem, e a rede de água, que também não tem. A gente tem também a proximidade da UTI, que foi uma outra variável que a gente usou, que também deixa os povos indígenas do norte extremamente vulneráveis porque eles estão, às vezes, 15 dias, 20 dias distantes de um atendimento médico e, portanto, a COVID, que é uma doença que evolui rapidamente para uma situação grave, é muito difícil de remover essa população para os centros que têm UTI. Além disso, esses centros que têm UTI não dão conta nem da população não indígena, quanto mais da população indígena. Além disso, a gente levou em conta a situação legal das terras indígenas. Se a terra indígena já está homologada, garantida, para aquela população demarcada fisicamente e não invadida, então é uma terra indígena que, digamos assim, está mais tranquila. Agora, uma terra indígena como a Kuiterewa, no Pará, por exemplo, que é uma terra indígena que está extremamente invadida e judicializada, eles têm uma insegurança, uma probabilidade de pegar a COVID muito maior. Então, essa foi a última variável que nós usamos para esse indicador de vulnerabilidade. Nas outras regiões, o que acontece é que eles estão mais próximos a atendimentos médicos, cidades com hospitais, mas com muito pouco leito de UTI. Então, também tem uma vulnerabilidade grande. Então, apesar de eles terem uma proximidade maior com cidades, ainda assim, essa vulnerabilidade é muito grande. Eles têm umas pequenas extensões de terra que são muito porosas também, o que causa uma vulnerabilidade. Porosa quer dizer o seguinte, são terras menores, mas que têm cinco ou dez estradinhas de terra que chegam nessas aldeias. Na terra Yanomami, que é a situação mais grave de todo o Brasil, a gente tem mais de 20 mil garimpeiros invadindo a terra Yanomami, atualmente, vivendo dentro da terra Yanomami. Ou seja, a gente tem uma... É como se você fosse arriscar um fósforo numa mata completamente seca, né? Então, assim, o risco dos Yanomami de pegar a COVID e de ser dificílimo de controlar, porque você só acessa as comunidades Yanomami por ar, né? Ou pelo rio, que demora muitíssimo, então teria que ser por ar, é muito difícil. Quer dizer, o Yanomami realmente é o povo que está mais ameaçado e que está com uma vulnerabilidade extrema. Agora, hoje, nesse dia que a gente está falando, o povo que está com uma situação muito difícil em termos do COVID é o povo chavante, que é um povo que mora na transição do cerrado com a floresta amazônica e eles estão realmente com muitos e muitos casos e não estão conseguindo dar conta do atendimento dessa população. Tem muita morte de idosos, o que significa morte dos tesouros vivos, que eu chamo. Porque os idosos são os grandes repositários dos saberes tradicionais. A professora, a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, juntamente com outras organizações, vem fazendo um levantamento independente sobre o avanço da COVID-19 entre os povos indígenas por conta das denúncias de subnotificação e de negligência do poder público. Até hoje, dia 1º de julho, quando a gente está gravando essa entrevista, segundo esse levantamento, já foram confirmados quase 10 mil casos de infecção pelo novo coronavírus entre os indígenas, com ao menos 405 mortes. Mas os dados oficiais apontam cerca de 6.500 casos e apenas 156 óbitos. O que tem gerado essa divergência entre os dados oficiais e o levantamento da PIB, por exemplo, e como isso dificulta o enfrentamento da pandemia pelos povos indígenas? Essa questão da disparidade dos dados é em função exatamente da não... Se o serviço de saúde, que é feito pelos DICEIS, pelos distritos sanitários, é o SUS indígena, se essas unidades básicas de saúde que deveriam atender as terras indígenas e terem mais profissionais e mais condições de trabalho, se eles não estão na aldeia naquele momento, aquela morte não é notificada, muitas vezes. E a PIB, que tem todas as associações de base relacionadas a ela, a PIB é uma articulação de inúmeras, muito mais de mil, dois mil, pequenas organizações indígenas que estão nas comunidades. Então, a PIB tem essa capilaridade enorme e essa capacidade de articular e de ainda bem estar monitorando a situação, além de estar ajudando essas populações em diferentes regiões a se organizarem para combater o COVID, porque o atendimento à saúde não é suficiente mesmo. Além disso, o serviço de saúde não contabiliza população indígena em situação urbana. Ou seja, o serviço de saúde, se a gente tem uma terra indígena aqui no Jaraguá, que é uma situação urbana, ou a gente tem uma terra indígena em São Paulo, por exemplo, na barragem, que tem já oito ou nove aldeias que também tem situação urbana. Então, o serviço de saúde não considera índio que mora em situação urbana e, portanto, também aí subnotifica os casos de população indígena. Para a gente finalizar, professora, quais seriam, na sua opinião, as medidas políticas, estratégias fundamentais para a efetiva proteção dos povos indígenas diante da pandemia do coronavírus? A senhora acha que é possível frear o avanço da doença nas terras indígenas ainda não afetadas? Ou a gente está, de fato, diante de uma ameaça de genocídio dos povos indígenas do país, conforme algumas denúncias aí que têm vindo à tona? Eu acho que sim, tem jeito. Tem jeito da gente correr, atender a população indígena de maneira melhor. Primeiro, se tivesse vontade política, obviamente, isso rapidamente poderia acontecer, mas nós estamos com um plano de emergência que foi elaborado pela PIB e pelos seus colaboradores e nós estamos tendo ajuda de médicos e instituições e pessoas que querem doar para a população amazônica e também para a população fora da Amazônia e os próprios povos indígenas estão fazendo vaquinha, estão comprando EPI, estão fazendo barreira sanitária, estão se mobilizando de maneira que está todo mundo ajudando. Então, eu acho que não necessariamente a gente tem esse genocídio, mas eu acho que tem uma intenção do governo de que esse genocídio aconteça, porque é uma loucura. No meio dessa pandemia, os profissionais de saúde que estão na ponta não terem recurso, não tem ambulância, não tem barco rápido, lancha rápida, não tem helicóptero. Então, como é que atende a população indígena se você não tem nem o transporte? Tá certo, então, professor. Eu agradeço muitíssimo pela entrevista, por você compartilhar com a gente um pouco dessa sua proximidade com os povos indígenas nessa situação e também um pouco das suas análises sobre a questão. Acredito que isso vai ajudar bastante a gente a pensar e também pensar soluções nesse contexto. Isso mesmo. Obrigada, viu? Imagina. Eu conversei, então, com a professora e pesquisadora Marta Azevedo, do NEPO, Núcleo de Estudos de População, Elza Berkó, da Unicamp. Quem quiser conferir, na íntegra, o estudo em que ela, juntamente com outros autores, analisou a vulnerabilidade das terras indígenas do país diante da pandemia de Covid-19, pode encontrá-lo no site nepo.unicamp.br. Essa edição do Direto na Fonte fica por aqui. Continue acompanhando a programação da Rádio e TV Unicamp nos nossos canais e redes sociais. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto